A gente tem um site da Rede Mama, que é o www.redemamaceara.com.br A gente tem duas páginas no Facebook, que é facebook.redemama e facebook.fortalezaoficial. Nessas páginas do Facebook tem toda a programação, e no site também, toda a programação da campanha Outubro Rosa da Rede Mama. E eu vou deixar dois telefones de contato. É o 3521 1537 e o 3521 1538. Aí qualquer dúvida, se a pessoa estiver precisando, estiver com dificuldade, já tentou marcar o exame e não conseguiu, manda uma mensagem para a gente pelo Facebook ou pelo próprio site, a gente está sempre respondendo, e o que tiver ao nosso alcance para estar fazendo esse encaminhamento, e essa orientação, essa pessoa, a gente faz, porque esse é um dos nossos papéis. Ok, Daniela, parabéns pelo crescimento da Rede Mama. Obrigada. Você começou com quatro associações e hoje com 18. parabéns e vamos participar, não é, da caminhada e do passeio ciclista. Com certeza. Obrigada, Daniela. Obrigada, eu agradeço em nome da Rede Mama pela oportunidade de estar aqui no seu programa. Obrigada. Do Conversa de Mulher, nós recebemos a médica radioterapeuta do Instituto do Câncer do Ceará, ela que é presidente da Rede Feminina do ICC, doutora Lúcia Maria Alcântara de Albuquerque. Ela foi recentemente agraciada com o troféu Sereia de Ouro. É com ela que nós vamos conversar agora. Doutora Lúcia, muito obrigada pela sua presença aqui, sua participação no programa Mulheres do Parlamento. Iniciando, eu gostaria já de parabenizá-la pela grande conquista, não é? A senhora realmente é merecedora desse prêmio e é por isso que também nós vamos querer saber um pouco da sua vida, a sua história de vida, não é? Para que as pessoas compreendam o porquê desta homenagem tão significativa. Doutora Lúcia, como foi o início, assim, da sua vida, da sua carreira profissional? O seu pai foi governador do Estado do Ceará, o seu irmão também, doutor Lúcio Alcântara, a senhora nasceu numa família de políticos, não é? E não quis enveredar por esse lado da política, não é? Seguiu a sua carreira profissional. Um bom dia, Silvana, prazer estar aqui com você nesse programa. Bom dia aos telespectadores. A Silvana colocou que eu nasci numa família de política, filha do ex-governador Valdemar Alcântara e irmã do ex-governador Lúcio Alcântara e não enveredei pela política. Mas é bom que se diga que eu nasci também numa família de médicos. Os dois citados anteriormente como políticos foram antes médicos, não é? Meu pai foi médico, fundador da Faculdade de Medicina, fundador da Academia Cearense de Medicina, fundador do Instituto Câncer do Ceará. Então, tem também, assim, uma presença marcante na medicina. E o Lúcio também foi secretário de Saúde, como médico, e depois foi ocupando outras posições. Hoje está à frente da presidência do Instituto do Câncer do Ceará. Então, o lado médico, vamos dizer, me contagiou. O lado político, na verdade, alguns irmãos dizem até que eu tenho um pouco da veia política da família, mas, na verdade, nunca me filiei a nenhum partido político. Fiquei mesmo na área da medicina. Me formei aqui na Universidade Federal do Ceará e parti para uma especialização. Fiz residência médica no Instituto Nacional do Câncer. Paralelo com essa formação no INCA, eu também cursei um curso de pós-graduação na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, na PUC, também na área de radioterapia. Retornando, em 1975, iniciei minhas atividades como radioterapeuta no Instituto do Câncer do Ceará, onde há 40 anos estou trabalhando nessa instituição, dando o que é possível em favor desse paciente que, muitas vezes, muito sofrido, muito debilitado pelo diagnóstico, pela própria doença em si, pelos tratamentos a que vai se submeter. Mas fiquei durante quase todos esses 40 anos, que é mais do que a metade da história do Instituto do Câncer, que está às vésperas de completar os seus 71 anos, e assisti a todo o crescimento dessa instituição. É uma coisa que anima a gente, que impulsiona a cada dia mais você trabalhar naquela instituição, porque você vê que é uma instituição, como poucas, que completam tantos anos de vida, que vem só não crescendo, apesar das dificuldades, que são óbvias em qualquer instituição, que tem um apoio na filantropia. Mas nós fomos vencendo os desafios e fomos crescendo, graças a Deus. Doutora Luzi, como é que a senhora recebeu essa homenagem da Seria de Ouro? Olha, de início eu fiquei até muito admirada, porque, na verdade, se você for olhar, os agraciados por esse troféu do Grupo Verdes Mares, são pessoas de uma influência muito grande, pessoas que trabalharam em prol do Ceará, nas suas diversas áreas, mas depois comecei a reconhecer que, na verdade, o troféu não era só o meu, o troféu era do Instituto do Câncer do Ceará, por esses motivos todos que eu já disse. Então, eu reparto, eu divido esse troféu, até em memória com os fundadores dessa instituição, com a atual direção da instituição, com todo o corpo clínico, a enfermagem, todos os profissionais da área de saúde, todos os colaboradores, com os nossos voluntários, é importante, com a rede feminina. Então, me tranquilizou mais, vamos dizer, de ter sido escolhida, porque eu vi que o troféu não era só o meu, era dessa instituição, certo? E, particularmente, me emocionou uma coisa que eu vi que, na minha família, eu era a terceira a receber esse troféu, né? Meu pai, em 75, recebeu, em 97, o Lúcio recebeu, e agora, em 2015, eu fiz parte do Grupo Agraciado. Então, realmente, isso aí me deu, assim, uma emoção forte nessa área. Com certeza. Agora, doutora Lúcio, vamos falar um pouco da rede feminina dentro do ICC, né? Como é que se constituiu essa rede, o que é que ela faz em benefício da mulher? O Instituto do Câncer tem 70 anos, a rede feminina tem 10 anos a menos. Foi fundada pela dona Heloísa Joaçaba e mais outro grupo de senhoras, a minha mãe fazia parte e outras... As mulheres dos próprios fundadores do ICC constituíram essa rede, né? Isso é um movimento nacional, né? Que tem, assim, por objetivo o apoio, a assistência ao paciente com câncer, ao paciente carente, né? Isso é importante. E a rede veio, paralelamente, acompanhando o crescimento do ICC, né? A dona Heloísa, sempre muito atuante, ao lado do esposo, o doutor Haroldo Joaçaba, que foi presidente da instituição durante muitos anos, junto com o meu pai. E eu, nos últimos anos, tive que substituir a dona Heloísa, quando ela já com mais idade, sem mais muita condição de conduzir esta rede, substituir a senhora Beatriz Alcântara e acabei passando. Isso eu digo porque eu teria, eu tenho que continuar trabalhando nessa área da oncologia. E na área da assistência, da radioterapia, eu também reconheço que eu já tinha feito e que novos profissionais estavam chegando com mais especialização, que acompanhando a evolução do tratamento da tecnologia. E eu, então, assumi esse outro lado, o lado da responsabilidade social, o lado do atendimento voltado, assim, para a assistência, para o acolhimento a esse paciente, para a humanização do nosso atendimento no ICC. A rede é isso. E o ponto alto, o ponto atividade maior da rede feminina do ICC é justamente a Casa Vida. A Casa Vida, o que é Casa Vida? É o abrigo que nós acolhemos, é o abrigo onde nós acolhemos os pacientes vindos do interior para se submeter a um tratamento no Hospital Haroldo Joaçaba, que é o hospital dessa unidade ICC. É o Hospital Haroldo Joaçaba, é a Casa Vida, a rede feminina, e a ECO, que é outra coisa importante que a gente pode falar depois. Mas, continuando nesse abrigo, isso é uma coisa que foi entendida pela dona Heloísa, que nós precisávamos ter um apoio, uma casa, para receber esses pacientes, porque, vindos do interior, porque se eles não têm aonde ficar, inviabiliza o tratamento deles. A radioterapia, Silvana, é um tratamento que, em média, dura cinco, seis semanas. Se vem um paciente de fora, ele não tem, às vezes, o familiar aqui. Às vezes, até tem, mas é um familiar... Até desiste, né, do tratamento. Desiste, ele inviabiliza, como eu lhe disse. O índice de abandono de tratamento, quando você olhava, era alto por esse motivo, porque não tinha onde ficar. E hoje, nós inauguramos, em novembro do ano passado, vamos fazer agora um ano, da nova Casa Vida. Essa casa abriga quantas pessoas? Nós temos, em média, de 120 pacientes abrigados lá. São pacientes que são acolhidos, não só da parte, vamos dizer, da hotelaria, da dormida, da comida, mas com todo um outro apoio de serviço social, psicológico, nutrição. Realmente, é uma instituição, assim, voltada para abrigar esse paciente carente. Nós abrigamos não só, nós recebemos não só o paciente, como também um acompanhante seu. Porque nós entendemos que esse paciente sai lá da cidadezinha dele, do interior, né, com uma doença que ele, muitas vezes, a ignorância, ele nem alcança a doença que ele tem. Vem para se fazer um tratamento totalmente alheio, desconhecido. E vai se encontrar, se hospedar, conviver com pessoas da mesma situação dele que não conhece. Então, nós entendemos que é importante que ele venha com um familiar seu. Agora, doutora Lúcia, vamos falar um pouco, então, agora, nós chegamos ao mês de outubro, né, da campanha Outubro Rosa, né, que é uma campanha mundial, a nível mundial, que o ICC também se engajou nessa campanha e qual será a programação do ICC nesse mês de outubro voltada para o Outubro Rosa? O Outubro Rosa, como você disse, é um movimento, né, mundial. E por que a importância desse Outubro Rosa? Porque vem cada vez crescendo mais, não em todos os lugares, né, nós já falamos que é mundial e aqui no Ceará também não pode ficar a parte desse movimento e isso dada a grande incidência do câncer de mama, né. É um tumor de uma incidência muito grande e mais do que isso, de uma mortalidade, infelizmente, muito alta ainda. Então, qual é o objetivo do Outubro Rosa? Não é, vamos dizer, fazer medo na mulher. Não, nós queremos é justamente a campanha que é conscientizar da importância do exame, do autoexame, da mamografia, enfim, da consulta, que a pessoa tire pelo menos esse mês de outubro para, né, procurar um posto de saúde, procurar o seu médico particular, para quem tem poder para isso. Então, a gente, o Instituto do Câncer, não foge a esse mês de outubro. Nós abriremos a campanha hoje, no Shopping Guatemi, às 18h30, com a palestra do doutor Hércio Ferreira Gomes, que é o presidente da Sociedade Cearense de Mastrologia. E, durante todo o mês, acontecerão vários eventos, né, eventos, o principal que nós estamos nos organizando, chamo o principal porque vai ser o de maior exposição, de maior volume, nós estamos esperando botar 5 mil pessoas na Avenida Beira Mar, no dia 18 de outubro, certo? É uma... nós chamamos o primeiro passeio rosa, não estamos nem chamando caminhada, é o primeiro passeio rosa em junção, em convênio, vamos dizer, com a Avon. A Avon é uma instituição que, todos os anos, investe muito nessa parte, né, no outubro rosa, e esse ano está como parceiro do ICC, a Avon. Nós vamos... tem a camisa alusiva ao evento, vai ser distribuído lá na Beira Mar, próximo ali, no aterrinho.